Nova Estrela é o único distrito de Rolim de Moura, situado na RO 010, e segue firme com a aplicação das doses de vacinas contra a Covid-19, que vem chegando, seguindo rigorosamente o Plano Nacional de Imunização. Em torno de 43 idosos, de 72 a 74 anos, eles vão estar comparecendo à nossa unidade, a gente já está se organizando, se preparando para receber esses idosos da melhor forma possível. Esses idosos de amanhã, que são de 72 a 74 anos, são os idosos que vão estar tomando a primeira dose da vacina. E o que eu quero aqui estar cobrando, dando um alerta para a nossa população também, nesse momento, é que vocês recebam nas casas de vocês o agente de saúde. A gente está enfrentando bastante idoso, ou até mesmo a família que procura a unidade, procura a nossa enfermeira, procura a nossa equipe, querendo tomar a vacina. A vacina vem para a nossa unidade em cima de um cadastro que o agente de saúde faz ao visitar nossas famílias. O ACS hoje a gente vê como a base principal para o nosso atendimento. Ele que faz essa triagem, informa para a enfermeira, informa para a equipe o total de idosos. Só assim as doses vêm em cima desses dados que eles informam para a gente.